Flamengo enganado. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é, nação, tem que desconfiar mesmo. E eu vou te provar isso. A Brax Esportes procurou o Flamengo para fazer uma parceria em relação às placas publicitárias. Aquelas placas que ficam atrás dos gols e ao lado do gramado. Ela procurou o Flamengo, na verdade, ela já está no mercado há bastante tempo. Ela já patrocina vários e vários clubes, tanto na Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. E ela procurou o Flamengo e ofereceu o Flamengo simplesmente R$ 66 milhões por ano. Com contrato em 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, totalizando cinco anos de contrato, dando ao Flamengo R$ 330 milhões no final dos cinco anos de contrato. Só para você ter uma ideia, o Corinthians vai receber R$ 90 milhões a menos. E o detalhe principal é que o Flamengo já tinha começado a fazer planos com esse dinheiro. até porque o Conselho Deliberativo do Flamengo votou e, claro, foi aprovado unânime. E ela vai integrar o Flamengo. E ela vai ser dona de todas as placas publicitárias em jogos que o Flamengo é mandante. Ou seja, Flamengo mandante. Não importa se é no Maracanã, se é em Brasília, em Cariacica, no Nordeste, Flamengo mandante é ela que vai explorar essas placas e colocar ali o nome que ela quiser, mas sempre ela vai colocar o nome ali dos seus cooperadores, das empresas filiadas a ela. Até aí tudo bem? Até aí tá tranquilo. A esmola é demais, o santo desconfia. Por quê? Porque é uma grana absurda. Só que o contrato dá pra ser rasgado. Isso mesmo. Contrato rasgado no Flamengo. Antes até mesmo de assinar. A verdade é que a Brax Forge, ela também patrocina a Série B. E ela entrou em contato com a Band, a TV Bandeirantes, comunicando que ela não vai ter condições de pagar, arcar com tudo que ela combinou no ano de 2024, 2025 e também em 2026 na Série B. Então daí já dá uma preocupação muito grande com razão. Se ela não está dando conta de pagar a Série B, será que ela vai conseguir pagar essa fortuna que ela ofereceu ao Flamengo? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então por isso que o contrato está sendo rasgado no Flamengo. E de certa forma o Flamengo está sendo enganado. A verdade é que ainda não foi rasgado. Mas fica aqui a minha pergunta novamente. Quero saber de você. Se a Brax não está tendo condições de arcar com a Série B, será que ela vai ter condições de pagar o Flamengo na Série A? Agora eu preciso que você comente e me ajude. O que você acha? Fecha com a Brax? Não fecha com a Brax. Ela vai conseguir pagar o Flamengo ou não vai conseguir pagar o Flamengo? Comente, que eu quero aprender com o seu comentário. Beleza? Um beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e não se esqueça do principal. Me não é show, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, nação.